Fala galera, eu sou o Felipe Colense, guitarrista da banda Black Dome. Eu tô aqui pra convidar vocês pro primeiro evento online da rádio Jovem Rock, o Jovem Rock Festival, no canal deles no YouTube. Vai ser no dia 17 de fevereiro, às 20h, e o Black Dome vai estar lá com seu novo single, Star Maker, que foi mixado por ninguém menos do que Kevin Shirley, produtor e mixer do Maiden, entre outras bandas. Quero ver vocês lá, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho